Vou usar nesta simples mensagem a sábias palavras de um nobre doutor Pra dizer que sobre a medicina este grande homem é um conhecedor Seu trabalho em prol da saúde através de vídeos mostra seu valor Se integrando com a população vai plantando em cada coração esperança e fé e um pouquinho de amor Ele fala sobre o desrespeito também do descaso com a sociedade Muita gente à beira do abismo tenta o que engolir o que não é verdade Vendo tanta injustiça ser feita resolveu lutar contra a impunidade Pelo seu autoconhecimento como forma de merecimento que hoje é tratado como autoridade O limite pra quem se destaca costuma ir além da imaginação É assim que ele se aprofunda escutando sempre a voz da razão Acessando seu documentário verão um punhado de informação Começando pela juventude o segredo da boa saúde está em sua própria alimentação No contexto dos seus comentários não tem meio termo é mais ou é menos Pra quem sabe ler um pingo é letra chuvispa é chuvispa e sereno é sereno Os cuidados com nossa saúde por grande que seja ainda é pequeno Pra poder saciar nossa fome o alimento que a gente consome é uma verdadeira fonte de veneno Assim como existem pomares produzindo frutos de vários sabores Tem jardins muito bem cultivados produzindo flores de várias das cores É talvez pensando em tudo isso que grandes escolas formam professores Um exemplo é este brasileiro conhecido por Lair Ribeiro Na opinião do povo é o doutor dos doutores Um exemplo é este brasileiro conhecido por Lair Ribeiro Na opinião do povo é o doutor dos doutores Do povo é o doutor dos doutores AKoge A Kalia O doutor dos doutores A Kauge Leitura